Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal aqui é o Marcelo e conforme prometido as séries Não param, voltamos aqui com o nosso desafio das 3 impressoras, a gente estava indo bem até o update agora né Porque agora implementou o sistema de moral e eu não sei como isso vai afetar no nosso jogo O jogo está dando duas opções para a gente aqui, para manter o sistema de moral e atualizar tudo Ou desativar a moral, o problema é que se eu desativar a moral o jogo vai ficar mais fácil Porque também vai desativar a expectativa de comida e decoração Aí o jogo vai ficar muito fácil, então não faz sentido, então a gente vai ter que habilitar a moral e ver o que acontece Vamos meter bronco que aqui a gente não desiste não O que eu estava fazendo, a última vez eu fiquei de pôr uma bomba aqui, antes de soltar a pausa vamos acertar os detalhes Fiquei de pôr uma bomba aqui, isso aqui eu estou fazendo errado Não façam assim, intercalem as plantas do frio Não coloquem uma ao lado da outra Deixa eu desenraizar essas plantas aqui Essa aqui também E essa aqui também Eu tenho 4 Vou colocar aqui todas com prioridade 8 Só que Essa daqui é 9 Essa daqui é 9 E 9 aqui também Para eles já começarem a intercalar aqui Vamos colocar aqui os tubos adiabáticos Acho que já dá para ir soltando a pausa, né? Eu preciso de energia para essa bomba Antes de aumentar a velocidade, vamos acertar aqui os detalhes Preciso de energia para essa bomba Preciso de tubos para tirar esse gás aqui de cima, esse oxigênio Vou puxar para cá Por enquanto vamos puxar até aqui Eu preciso também de oxigênio aqui, né? Vou puxar aqui para cá também Vou colocar aqui umas Vou pôr mais uma saída aqui Só para esse caso Aí Comida, eu estou com 61 mil calorias Está ok Preciso liberar esse Esse cloro aqui Detonar essas Fazer esse cloro descer Está me atrapalhando ali nas plantações Para isso eu tenho que colocar uns blocos aqui, né? Aí Beleza O que falta para começar a produção de oxigênio? Água Vou construir aqui Isso aqui Fazer uma plataforma aqui para eles atravessarem Espera aí que eu já vou acelerar o jogo Deixa eu só Ajeitar esses detalhes aqui Olha o que aconteceu aqui Fiz alguma besteira aqui Só não sei o que foi que eu contei aqui Tá, vamos Começar por partes aqui Fazer eles construírem aqui E aqui Preciso de mais cogumelo Tá Começando a cair muito minha produção de cogumelo 32 mil calorias Está pouco Eu tinha colocado para Derreter isso aqui Vamos derreter mais Rocha sedimentar Seis blocos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Errei tudo Aqui está bom Para o lado de cá também E aqui não vai dar Então é aqui E aqui Aqui também não dá E aqui também Se achar mais semente de cogumelo Por isso que eu estou Investindo aqui para baixo também E aqui também Beleza Fazer logo isso aqui Para eles construírem a escada O que falta de detalhe para ajeitar Pesquisa Beleza Está acabando já as pesquisas Aí começou a produção Ótimo Por que a construção aqui está inacessível Ah, tá Falta a escada Aí construiu as duas escadas Lateral Já diz para a gente Meter bronca aqui em tudo Ah, isso aqui está errado Esse aqui tem que deletar Como é que está as coisas Opa, a planta do frio aqui Entrar sim Porque nesse caso derreteu o gelo Ele não cai na base Porque entrar Sempre afundando assim No lugar onde tem gelo Então aqui vai uma escada Outra planta do frio ali Lembrei dela Eu tinha deixado já isso aqui preparado E Eu acho que já dá para Eu não posso deixar Esses caras descendo aqui Sem oxigênio Eu vou ter que Fazer um esqueminha aqui Será que aqui Acho que aqui dá bom Vou colocar uma bateria grande E um Desoxigenador Eu não posso esquecer Que eu tenho que fazer as construções Para aumentar a moral Para aumentar a moral Dos duplicantes Vou colocar a prioridade alta E eu tenho que tirar Esse limo daqui Escada Beleza Beleza Tirar esse aqui também Já está aqui mesmo 1, 2, 3, 4 Era mais um para cima Aí Derretei Derretei Isso aqui Quero prioridade alta Nesse desoxigenador Aqui Porque Esse negócio De eles ficar descendo Aqui e não ter oxigênio Eles acabam Não fazendo nada Aqui embaixo Vamos ver como é que está O oxigênio Opa Melhorando Posso pôr o cabo automatizado Aqui E eu vou Subir a escada Para cá Vou construir uma bomba Aqui em cima Morrendo de fome Que isso Ah tá O horário né Pera aí Vamos ajustar aqui Os horários Nossa Isso aqui Vai demorar um século Quando eu terminar aqui Não Vou fazer o seguinte Eu preciso que os cozinheiros Vou adicionar aqui Uma nova agenda Vou colocar aqui o nome dessa rotina de cozinha Eu preciso que os cozinheiros Comam em horário diferente Então os cozinheiros Então os cozinheiros Eles vão Dois horários para banho Três para intervalo E trabalho Aqui no final Eles vão inverter Com os demais Os cozinheiros Só faltou eu colocar os cozinheiros Para fazer né Cadê? Vamos ver Gemima O Átila Aroldo Camille Josué Quem mais? Acho que é só isso que eu tenho de cozinheiro São cinco É Acho que por enquanto Eu vou deixar assim Vou aumentar só mais um intervalo Como tem muita gente Vamos dar um Um intervalo um pouco maior Para eles E Vamos soltar E Ó Deixou cair o cogumelo Falando A gente tá morrendo de fome Tá vendo? Não tem espaço para todo mundo com medo Um vai pegar comida O outro pega por cima E o outro pega por cima Criar mais uma agenda Mais uma rotina né Traduzir como rotina Vou adicionar uma nova rotina Que vai ser O intervalo vai ser aqui Não, acho que tem que ser aqui né Trabalho E aí eles ficam alternando Complicado o negócio Vamos separar Vamos dividir isso aqui Então vamos colocar aqui no primeiro turno Vamos pôr o Túlio A cara Vamos pôr os primeiros Túlio Tá no pé O B Nico Nicolás Breno Beleza Eu acho que assim Eu acho que assim Começa a melhorar a coisa Nem lembro o que eu tava fazendo aqui Ah tá, eu comecei a jogar água Pra cá Pra cá Escassez de comida Preciso produzir barra Barra de lama No contínuo Eu nem consegui aumentar a velocidade Vou colocar a velocidade 2 aqui Só pra... Colocar aqui Vamos lá Derrete isso aqui logo Quem tá morrendo de fome Na verdade eles não tão morrendo de fome Eles tão chegando a mil calorias Preciso aproveitar esse hidrogênio Que tá começando já a sair aqui Vou montar um esquema aqui Posso meter prioridade nos duplicantes Então aqui pra isso Quem tá sufocando Aí você também tá pedindo pra morrer, né? Você tá pedindo pra morrer Faltou rocha sedimentar Ah, ela foi respirar Mas minha filha Constrói isso aqui Aí Eita Tá indecisa Mas ela ali não vai morrer não Tá Aí começou a produção de oxigênio aqui embaixo Boa Quanto eu tenho de alga? 9 toneladas Carvão? 12 toneladas Por enquanto tá Ok Estão guardando limo? Não Estão guardando no lugar errado Já fiz esse esqueminha aqui Mas acho que eu vou trocar Passar mais um Já sei o que vou fazer Toma cuidado com esses morrendo Eita Comida 41 mil, tá? Tá É, eu preciso ver a parte dos cogumelos Não vai ter jeito não Eu não consegui aumentar ainda a velocidade Vamos pôr em argila aqui Construção Vamos fazer aqui, ó Eita Nossa, tô fazendo tudo errado Que isso Aí Aí Eu preciso de escada dos dois lados Posta sedimentar E escada Aí Agora sim Aqui eu não preciso da prioridade Porque Ainda não tem semente pra isso Fazer o muro em volta Já começou a achar semente Produção de oxigênio Já Produção de oxigênio aqui tá acontecendo Então eles vão descer aqui E não vão precisar Ficar voltando pra tomar ar Agora aqui Armazenador Vocês vão entender Calma que vocês já vão entender Quem tá sufocando Calma que já vai chegar o oxigênio Cano bloqueado Mal acelerado Aqui nesses canos Aqui eu vou deletar tudo Chegou mais três Eita E eu nem consegui ainda Aumentar a velocidade do jogo Escolhi aqui um duplicante Narcoléptico Pacifista Sangue ruim Vai ser você Mais dois aqui Um pro quadro de trabalho Aprendiz de mineiro Peão E Aprendiz de mineiro Certo Estão com bastante coisa Pra fazer na tela O cogumelo Qual que é a qualidade Se eu clicar no consumíveis Aqui vai travar Falei O cogumelo Ele é qualidade zero E o frito é um Beleza Difícil manter aí a produção de Cogumelo Tá vendo o oxigênio Que eu coloquei aqui embaixo Isso aqui é pra eles poderem Trabalhar aqui nessa parte de baixo Sempre vai ficar voltando O tempo todo Pra pegar o oxigênio Tá Vamos acelerar agora Vamos ver o que que dá Ó Comida caiu Desesperadamente Isso é reflexo Provavelmente Do update aí Porque minha comida Estava estável No último save A comida estava estável Os caras acordam Não sabem nem o que fazer Aqui está Aqui está pra fazer Um conserva Beleza Lama frita Não estou colocando o ovo aqui embaixo Hum A comida está estragando Caramba Esqueci de fechar aqui De volta Olha lá Entrou oxigênio Aqui ó A ideia é que as geladeiras Fiquem dentro do Do dióxido de carbono Pra comida não apodrecer Nossa Não consegue construir Isso aqui né Caramba Como é que está o ar aqui 25, 26 graus Tranquilo Aqui pra cima está 42 Olha esse aqui está perdido Olha isso Olha que está bugado Esse negócio Vou ativar esse controle Aqui Ainda nem abriu Olha aqui Isso aqui É pra gerar oxigênio Por incrível que pareça Que eu vou colocar aqui em cima Desodorizador E aí conforme eles forem colocando O limo dentro Dos recipientes O oxigênio poluído já vai sair E já vai ser pego aqui Pelo desodorizador Vai produzir uma quantidade boa De oxigênio Está começando a acumular oxigênio poluído Aqui Vou tirar isso aqui Vou fazer mais uma fileira aqui Porque senão esse oxigênio poluído Vai começar a passar Porque senão esse oxigênio poluído vai começar a passar Já já Esses hidodorizador vão começar a trabalhar bonito Olha o tanto de trigo das neves que eu estou perdendo aqui Tem 18 aqui Bom Estão coletando aqui Recursos Primeiro turno foi Comer Quem está se focando Calma que já já Chega o oxigênio aí Está melhorando Melhorando Devagar está melhorando Os caras estão muito perdidos E eu também Preciso que eles desconstruam isso aqui Que eu vou usar a eletricidade daqui Para Para fazer a sala de recriação A comida não está dando certo não Vamos dar uma acelerada nisso aqui 45 duplicante Torno 44 Comida Aí subiu de novo Comida está flutuando De maneira inacreditável O oxigênio já está entrando ali Aí já está começando a baixar Esse dióxido de carbono Para onde ele deveria estar De verdade O Feitório já está Os caras não estão gostando muito da comida Só tem errado Então sai daí meu filho Aí A outra Mais um se focando Vai no banheiro Nossa está ficando uma correria louca Esse save aqui Do Do desafio das três impressoras É muita coisa Ninguém vai trazer areia É muita coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que tá na hora de começar. E lá foi mais um dia. Acho que eles terminem todas essas tarefas que ele tem pra fazer. Olha a comida com o Caio. Mas eu acho que tá pra chegar uma leva de cogumelo. Uma ciência sem energia, né? Ah, aqui resolveu. Acabando as pesquisas. Acabando as pesquisas. E aí, chegaram lá em cima. E aí, chegaram lá em cima. E agora eu preciso esperar eles finalizarem tudo. Como é que tá esses cogumelo? Tem que secar aqui. Olha a produção de oxigênio. Tá saindo com germes aqui o oxigênio, mas não tem problema, tá? Porque como é no oxigênio puro, até chegar lá em cima já morreu todos os germes. O importante é não morrer ninguém. Dezoito mil calorias. Ó, o oxigênio tá descendo. É, tem um probleminha aqui, né? Que o oxigênio que eu tô produzindo aqui embaixo tá empurrando o dióxido pra cima. Tá fazendo uma bolha de dióxido de carbono aqui nessa parte. Mas vai ter que ser assim por enquanto. Quarenta e cinco ciclos, quarenta e cinco duplicantes. E vai chegar mais três. Vão chegar mais três. Tenho cinco camas disponíveis. Eu já preciso fazer mais. Preciso melhorar as condições deles. O estresse tá subindo muito rápido. E vamos derreter isso aqui. Fundo no oxigênio, tá tudo certo lá pra cima. Vamos atrás da comida de novo. Pra conseguir não resfriar bem o oxigênio aqui. O oxigênio tá indo a vinte e seis graus pra lá. Tá bom. Tá ótimo. O oxigênio tá começando a estabilizar. Dá pra ver por aqui pelo banheiro. Tão achando um semente já. Esse era o objetivo. Chegou mais gente. Construção. É você mesmo. Fordar uma pena por aqui por perto. T media. Quarenta e oito duplicantes. Carquiteto. Mais um peão. Não custa nada. Se eu ver se é Office Boy Quando eles começarem a fazer essas construções aqui É sinal que está começando a normalizar Por enquanto eles estão bem, vamos pegar mais comida aqui e matar esse DRECO Matar esse DRECO aqui também Tem mais DRECO Esses dois aqui também com matar Esse bicho aqui, assim que eu entrar aqui tem que matar também Mais Passa 5.000 calorias O DRECO se escondeu, filha da mãe Quanto de vida ele ficou? 15 Preciso entrar aqui e buscar aquela planta do frio ali E a de lá de cima também Mas agora, nesse exato momento, não vai dar Isso que eles plantem Aí, boa O que eu tenho com zero de comida? O que eu tenho aqui? Estou cheio de grão de trigo das neves Posso fazer seis pão apimentada Não, posso fazer quatro pão apimentada E depois o resto eu faço de bolinho das neves E depois o resto eu faço de bolinho das neves Aí, a comida voltou a subir Aí, boa Deixa eu cairinho aqui Essa minha vai morrer Ela não vai morrer Ah, escada Ah, ela tem como sair, ela não vai morrer Vacilando Mete bronca aí Opa, subiu pra 37 mil já, calorias Beleza Ó, se eu não fizesse esse oxigênio aqui Eu não estaria conseguindo executar essa obra aqui Porque eles estariam descendo e subindo Descendo e subindo o tempo inteiro Olha lá, a quantidade de semente que eles estão encontrando agora Ora sim Esse era o meu objetivo desde o início Tenho 43 toneladas de limo Como é que tá a cozinha Ah, vai fazer dez bolinho Mete bronca Isso aqui tudo eu tenho que deletar, né Essa parte aqui eu não vou fazer isso Vou fazer Isso aqui Eu vou ligar direto no sistema Só preciso puxar a energia de algum lugar Finalizando a pesquisa Volta três O oxigênio Ó Agora sim O pacu tropical aqui embaixo Eu acho que Eu consigo fazer pelo menos Pelo menos metade dessa horta aqui Terminando de derreter todo esse ambiente aqui Fiz escada Pensou que eu não tinha feito a escada ali Quarenta e sete ciclos Quem diria Estamos chegando na metade do desafio Para quem não acreditou Que eu me incluo nesse Os que não acreditaram Realmente no segundo episódio Eu achei que Não ia rolar Mas aí quando eu tive a ideia Dos cogumelos Deixaram cair limo aqui dentro Tá zoando minha Por que ninguém vem aqui pegar o limo 14 kg de limo aqui Os caras estão deixando Fazer o que? Não dá para Resolver Tem que aceitar Olha a produção de oxigênio aqui Nos desodorizadores Todos se movimentando Cada subida e descida Dessa que ele dá É 100g de oxigênio a mais Olha como o estresse baixou Por causa do pão apimentado Isso aqui eu já posso tirar Estão fazendo o trabalho deles aqui Ótimo Aí Tanto de semente que já encontraram Não sei se é uma boa ideia Continuar a produção de barra de lama Não Vou parar Como é que estão os consumíveis aqui É A princípio está tudo certo Eita Já está começando a acumular muito Hidrogênio Começar a movimentar Esse hidrogênio Colocar um aqui Um aqui Tudo de gás Precisa de Bateria inteligente Mais aí No contínuo Vamos ver A gente vai ir com umas Sei lá Uma tonelada Eu paro Acho que está resolvido O problema da comida De novo Beleza 47 ciclos Tirar o limbo daqui Tirar Já estão deixando O cogumelo aqui Hã? Hã? Sai daí Meu filho Nossa Olha esses bugs Olha o pacu Matar esse pacu aqui Assim que dá Até agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O oxigênio Está começando a subir de volta O oxigênio Eu tenho Cada um desses aqui Sustenta oito duplicantes Preciso de mais Mais eletrólise Por incrível que pareça Caramba Preciso de mais eletrólise Caramba Preciso de mais eletrólise Estão plantando a horta Estão plantando a horta Isso é ótimo Mais duas sementes de graça Mais duas sementes de graça Vamos liberar Vamos liberar Vamos liberar isso aqui Vamos liberar isso aqui Olha o tanto de oxigênio Mas como eu falei É um problema Porque ele pode estar empurrando o dióxido de carbono Para cima Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo Já dá para conferir uma bateria Também pode ser engenheiro elétrico O Otávio seria o ideal Vou esperar o Otávio pegar Esses dois não tem sentido nenhum Se boy Se boy Vai chegar mais gente Não 48 ciclos 48 duplicantes Opa Um monte de semente aqui Olha Eu não queria que essa água poluída fosse para aquele lado ali Vamos fazer mais escada aqui Agora eu posso deletar Essas construções aí Tem petróleo aqui E vamos para o ciclo 49 Difícil manter a comida 30 mil calorias já de novo Estresse em 40% Estresse em 40% Hidrogênio só Por que ninguém pôs carvão aqui Aí depois eu corto o fio aqui Ah, não posso esquecer Ah, não posso esquecer Do cabo Vai dar uma bateria Não custa nada E uma estação de energia aqui no meio Assim que eu tiver Assim que eu tiver Condições para isso Eu preciso definir onde vai ser Vou tirar isso aqui Acho que vou fazer a parte Talvez aqui Talvez aqui eu faça a parte da recriação Eu posso fazer também Aumentar esse refeitório Puxa esse refeitório Tipo até aqui A gente tem um geyser aqui Hum É complicado Mas o importante é que nós estamos conseguindo Executar o desafio Mas não estou mais produzindo oxigênio realmente o suficiente Ainda estão terminando já A tarefa que eu dei para eles São 54 toneladas de limo Beleza, está só aumentando Enquanto o limo estiver aumentando Está bom Pesquisa A última 49 ciclos Deixa eu ver É, eu preciso realmente ver a parte da Da recriação Não posso Mais ficar arriscando não A porta aqui Sala de recriação Sala de recriação Noveis Bebedouro DJ Boe Traduziram Fliperama E Vou botar a cafeteira ali Decoração E decoração Posso esquecer da decoração Ganito Não dá para botar nada em cima deles Tem 3 de altura Parado aqui Parado aqui a produção Refeição Refeição ruim Refeição ruim Refeição ruim Refeição ruim Já começaram a fazer tarefas secundárias Parabéns 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 Duplicantes Derreteram Essa parte aqui Achou bastante semente 31 mil calorias 31 mil calorias Aqui uma sala de recriação Vai ser o suficiente Tem que ser Porque está para chegar Mais duplicante E eu não tenho cama Preciso de mais cama Mais cama Urgente O jogo está começando Mas está umas travadinhas Nossa E muita energia Para isso aqui Um vai 960 E o outro vai 1200 Já dá para fazer a estação De energia Já dá Ah beleza Estão produzindo energia Já ali Só que está muito alta Essa potência Para esse cabo aqui Então vou cortar Esse cabo aqui Tem que mudar essas baterias 10% 96% 10% 96% Já pode virar Já pode virar engenheiro elétrico 89% É bastante hidrogênio Já acumulando Esse hidrogênio está começando a empurrar O oxigênio para baixo Também está ajudando Só que quando chegar aqui Vai ser um problema E tem um outro erro Que eu estou cometendo aqui Gravíssimo Que é deixar Que o oxigênio Venha direto daqui Dessa bomba Para cá Essa planta aqui Está certa Está certa Preciso de mais plantas do frio Aí beleza Começaram a executar As tarefas secundárias Ótimo Estamos começando A entrar no ritmo Vamos já começar Já Portas Tem que ganhar Esses bônus aí Esses bônus são importantes O problema de construir Alguma coisa daqui Para cima É a temperatura Pelo menos por enquanto O problema é a temperatura Vai chegar mais 3 duplicantes Preciso Colocar uma certa prioridade Aqui nas camas Mais 3 duplicantes E estamos chegando No final do episódio Mais uma vez Sem morrer nenhum duplicante E o estresse Já está comendo solto Vamos dar um playzinho Aqui normal Para finalizar o episódio E ver os detalhes É Acho que agora Está resolvido O problema da comida Acho que eu posso até Alterar aqui De Barra de lama Para Cogumelo frito Também Agora são dois lugares Produzindo Cogumelo frito Ótimo No próximo episódio Eu vou fazer um refeitório gigante Eu vou esticar isso aqui Até esse vulcão aqui Vou esticar esse Esse refeitório Estou nem aí Quero que todo mundo coma Não vai dar para manter o bônus Não sei que eu divida em salas É Posso dividir em salas menores Na verdade Vou fazer isso No próximo episódio Eu vou fazer isso com certeza Bom é isso aí Ainda estamos vivos Vamos ver se a gente consegue chegar lá Sem ciclos Chegamos na metade Não pode desistir Tem que pegar firme A gente pegou aí Um update No meio do caminho Que são problemas seríssimos Porque entrou um novo sistema Que Meu Esse novo sistema não serve para jogar dessa maneira Esse novo sistema é para ser mais metódico Para você Tomar mais conta dos duplicantes O desafio das três impressoras Não serve realmente para o Para esse update Das expressões aí dos duplicantes Mas Por enquanto É só Nesse episódio aí A gente já deu mais uma derretida nesse limo aqui Tudo certo Agora Depois a gente vai continuar Ainda mais para cá Tem mais limo Tem mais Ah Tem bastante Trigo das neves aqui Tem que buscar Esses ambientes frios aqui Tem que buscar tudo isso aqui Não pode deixar isso Passar Bom É isso aí É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.